As placas alertam. O sistema de fiscalização por vídeo monitoramento já está funcionando em Tubarão desde o dia 1º deste mês. Por enquanto, os policiais, ao flagrarem as infrações, estão acionando viaturas para irem até o local e autuar ou orientar os motoristas. Mas em breve, os policiais vão poder multar direto da Central Regional de Emergências, que fica dentro da sede do Batalhão da Polícia Militar, no bairro São João, na margem esquerda. Os equipamentos foram instalados em locais estratégicos para prevenir acidentes e melhorar a fluidez do trânsito. São 20 câmeras que chegam a girar 360 graus na vertical, inclusive com bastante zoom, capaz de enxergar e capturar a placa de um veículo, por exemplo. De acordo com o comandante da Polícia Militar de Tubarão, no balanço preliminar dos primeiros 15 dias, já foi possível perceber uma mudança no comportamento dos motoristas. Neste ponto da rua Vidal Ramos, entre o Hospital Nossa Senhora da Conceição e o Colégio São José, por exemplo, a Polícia Militar chegou a guinchar 10 carros de uma só vez. Já agora, com a presença das câmeras, a situação mudou. Neste outro ponto da cidade, na rua Marechal Deodoro, na beira Rio, houve uma diminuição nas infrações de estacionamento irregular, nas vagas de carga e descarga. A PM também notou mudanças nas pontes. Nas saídas e nas entradas das pontes, melhorou bastante nos horários de rancha ali. As pessoas têm mudado o seu comportamento e sabem que se ficar sobre ele, vai acabar impedindo o fluxo de trânsito no sentido contrário, ou transversal ao seu. Então, nós estamos acreditando que estamos no caminho correto, temos essa ferramenta de vidro e monitoramento, que é uma tecnologia que está sendo muito interessante para a Polícia Militar. A partir do dia 1º de setembro, as infrações flagradas por meio do sistema de vidro e monitoramento serão lavradas pelo policial direto da Central Regional de Emergências. A imagem do flagrante vai ser anexada à multa, como forma de comprovar a situação irregular. Apesar das críticas, a Polícia Militar está satisfeita com o resultado. As pessoas têm muito nos perguntado coisas básicas, né? Posso estacionar, não posso estacionar, onde parar? Então, é só observar a sinalização, né? Se não é proibido, é um chavão que nós falamos, se não é proibido, é permitido, então, proceder dessa forma. A PM ainda alerta para algumas situações que, em breve, vão ser autuadas caso sejam flagradas pelas câmeras. Deixar o carro com pisca-alerta ligado ao estacionar em local proibido não exime o motorista de estar infringindo a lei. A falta do uso do cinto de segurança ou o motorista que fuma enquanto dirige também serão infrações que podem ser observadas pelas câmeras. A Polícia Militar também chama a atenção para o uso do celular. O veículo, por exemplo, está parado no semáforo, ele ainda está em trânsito. O condutor tem que estar atento ao que está acontecendo à sua volta, uma questão também de segurança, e também atento a partir do momento que o semáforo vai abrir para que ele possa avançar com tranquilidade. Muitas vezes as pessoas ficam paradas, ficam olhando o WhatsApp, ficam falando ao celular e isso tira muita atenção. Com o aumento da frota de veículos, a direção segura nunca foi tão importante. Com as estradas cada vez mais movimentadas, é crucial manter a atenção e seguir todas as regras para garantir a sua própria segurança e de todos ao seu redor. A postura no trânsito, a questão de segurança no trânsito, depende de todos. Tanto o motorista quanto o passageiro, assim também quanto o ciclista e a pessoa que está, o pedestre, na travessia de faixa pedestre e outros lugares. O trânsito depende de todo mundo. A gente sempre lembra do condutor, mas todos fazem parte do trânsito. É importante que todos tenham essa mudança positiva de comportamento com vista à preservação da sua integridade física.